e muito boa tarde sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal canal na cozinha pe oficial eu sou Sérgio Domingos e falo aqui de Pernambuco Brasil é na receita maravilhosa de hoje mais uma receita top das galáxias aí do nosso canal feita especialmente para você vamos fazer é uma salada com feijão fradinho tá certo feijão fradinho a gente começou com o vídeo dele cozimento como a gente prepara aqui depois no segundo foi fazendo ele com farinha e molho campanha e como eu falei a gente vai sempre fazer algum preparar ele finalizar ele servir de uma maneira diferente diferente como normalmente nós comemos aqui e de repente se a gente tiver alguma ideia como essa de hoje vamos servir ele de outra maneira hoje eu vou fazer uma salada com ele tá bom poucos ingredientes mas com certeza vai ficar muito deliciosa tá ok eu vou usar aqui o feijão fradinho ele aqui eu já tirei o congelador já coloquei um pouco de água na panela deixei ferver ferver eu tirei pronto e aqui eu cozinhei tudo junto 22 beterrabas e três ovos tá certo duas beterrabas e três ovos o que eu vou fazer aqui é vou descascar beterraba descascar os ovos cortar de uma maneira que fique bem bem legal a apresentação quando a gente juntar com o feijão e vou colocar um pouquinho de coentro também de repente e acho que só isso se eu colocar alguma coisa a mais eu vou dizer a vocês um pouquinho de sal e pronto acabou somente isso sal e azeite um pouquinho só para completar essa delícia de salada de feijão fradinho com ovos cozidos e beterraba tá certo os ovos tem muitos nutrientes importantes é para nossa saúde principalmente ele cozido e a beterraba nem se fala é rica em ferro né muito bom também outro ingrediente maravilhoso que eu gosto muito tá certo e aqui o nosso feijão fradinho tá bom eu vou descascar a beterraba e os ovos cortar e daqui a pouquinho a gente volta mostrando tá bom para a gente montar a salada e no final a gente monta aí no prato faz uma montagem é legal para que vocês vejam tá ok e aproveitando você que não é inscrito aí se inscreve aí no nosso canal deixa um comentário legal ativo Sininho na opção todas para que você não não perca nada que nós viermos apostar aqui nós postamos vídeos de segunda a sexta sempre às 19 e 45 tá bom pessoal só receitas maravilhosas aí é daqui de Pernambuco do Brasil do mundo é algumas adaptações que nós fazemos nas receitas também algumas receitas algumas coisas que a gente cria aqui da nossa própria mente é isso aí daqui a pouquinho a gente volta e pronto pessoal e vamos lá cortar aqui né colocar bem assim para que vocês vocês vejam aí o corte é aleatório tá bom tá bom eu vou cortar aqui que eu gosto muito eu vou fazer isso aqui eu vou cortar esse corte aqui que a gente chama enfiesado né ou bico de gaita na verdade vou tentar ser rápido aqui pra não ficar uma coisa cansadoria na verdade o corte fica assim é legal né tá dando pra vocês verem é legal acho bem interessante esse corte a a a a é a é a é e essa coisa da terra a churinha Pronto, aí nós cortamos e agora vamos cortar o ouro, tá vendo aí como é esse corte, acho bem legal esse corte, e agora vamos cortar o ouro, tá bom, vamos lá. E agora vamos para o ouro, até eu deixei aqui na tabla, eu nem limpei, porque cortar muito o ouro para ele não se desfazer, né, para não se desfazer, se você manipular muito ele, mesmo é imposível, ele começa a ficar tudo partido, eu quero manter um corte nele, né. Um corte para que faça parte da apresentação do prato final, que é meio que em cubo, tá certo, ele até ficou um pouquinho, porque eu fiz o seguinte, eu cozinhei o ovo junto com a beterraba, então ele pegou um pouquinho, um pouquinho só escuro, por conta da beterraba. Maravilha. E agora a gente vai misturar tudo, e daqui a pouco a gente volta aí para mostrar para vocês. E aqui, vamos cortar o quento e a cebolinha. Quento e a cebolinha. A gente tem um vidro de habilidade, para que a gente tenha cuidado nesse movimento aqui, né. Então, você tem que fazer isso, esse dedo tem sempre que apoiar aqui na faca, porque se você fizer isso, você pode cortar o dedo. Então, esses dois ficam atrás, como se fosse um guia, e esse aqui, esse ossinho daqui, sempre aqui, mantendo a faca, você vai, e você pode perceber, os dois de trás, vai trazendo o dedo, ele fica aqui, então você nunca se corta, tá bom? Então, só mais uma dica aí, rapidinho, pronto. Quento picado, daqui a pouco a gente bota já um montão na salada. Pronto, pessoal, voltamos aí, quento picado, juntinho com o feijão, ovos e a beterraba cortadas, tá bom? Vocês viram aí o corte, eu explicando a vocês. E agora vamos misturar tudo num bolo maior, colocar um pouquinho de sal e azeite, tá bom? Vamos lá. E é isso, voltamos aqui, já colocamos, vamos agora dar aquela misturada, né? Colorido já está ficando maravilhoso. Salada de feijão fradinho com beterraba e ovos cozidos. Mexendo aqui com a mão, só o bolo, o bolo quer dançar um pouco aqui, mas dá pra gente desenrolar. Pronto, vê que maravilha. Agora eu vou colocar só um pouquinho de sal e azeite extra virgem. E veja aí, pessoal, que colorido maravilhoso, tá certo? Colorido maravilhoso. Ele criou essa massinha por conta do ovos, tá certo? E também por conta do feijão fradinho, tá bom? Mas só o cheiro aqui, eu não provei ainda, só o cheiro aqui está maravilhoso. O coentro, aquela realçada, a beterraba, o ovos, o feijão. Coloquei um pouquinho de sal e coloquei um pouquinho de azeite extra virgem e óleo de milho. Tá bom? Pronto, agora vamos montar e finalizar essa receita aí maravilhosa aí para o nosso canal. O canal Na Cozinha PE Oficial. Vamos lá, salada de feijão fradinho com ovos cozidos e beterraba. Vamos lá, vamos montar aqui. Vamos ver se tá certo. Deixa eu só colocar um pouquinho, uma folhinha de coentro. para finalizar o nosso pato. Vamos lá. Olha aí que maravilha. Maravilha, maravilha mesmo. Vamos ver se eu tenho, vou colocar aqui um pouquinho do azeite para dar um toque especial aqui ao redor, né? Pronto, pessoal, voltamos aí. Eu terminei colocando um pouquinho de molho de mostarda e mel. Só para ficar mais visível, mais vivo o prato, né? Bem mais vivo. Deu um contraste bem interessante aí. O amarelo, a mostarda, como o vermelho, a beterraba se apossou de toda a salada. Mas eu acho muito legal essa cor da beterraba. Muito bom. Tá bom, pessoal? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, da nossa receita de hoje. Salada de feijão fradinho com beterraba cozida e ovos cozidos. Tá bom? E é isso aí. Um forte abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem todos com Deus. E mandando um grande abraço aí para nossos novos membros dos últimos dias, né? Ontem, Mari... Mari... Mari Help. Quase que não sai. Mari Help se tornou membro. Sebastian Game se tornou membro. E só temos a agradecer. Cacau Oliveira, semana passada. E muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. E aí E aí E aí